Estamos em um apartamento no décimo andar, na escente, com 128 metros quadrados, varanda com churrasqueira, visão para as torres da frente do mundo, área de preservação. Esta planta está modificada, vamos só focar aqui no lavabo, pronto, e vamos mostrar o restante. Olha a área da cozinha, com acesso independente para o elevador de serviço, aqui nós temos a dependência, aqui nós temos o banheiro de serviço, ali vocês tem a visão da piscina, que por sinal não tem quase ninguém lá, aqui estamos em outro ângulo da sala. Nesta parte era um dormitório, está hoje com a posição de uma sala maior, poderia ser uma antessala, uma sala de TV, aqui é um dormitório, o banheiro social, o outro dormitório, que nesse caso está com três quartos, sendo uma suíte. A suíte é essa que nós estamos, visão da suíte, para as torres da frente do empreendimento. Aqui agora no banheiro da suíte. Então quem gosta do mundo de resort, estamos com uma campanha, entrada zero. Entre em contato conosco e solicite a disponibilidade do imóvel e os valores atuais.